Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Hoje eu estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Não suporto casais. Lá do Felca, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações e bora ver mais um vídeo dele falando sobre casais. Ah, por que, Felca, você não gosta de casais? Pô, é tão legal ver casal, assim, tipo eu e minha esposa, né, que fizemos esse sábado agora, no dia 5, 11 anos de casados, tá ligado? Que fofinho! Muito feliz, muito feliz, graças a Deus. Eu vou aproveitar até a oportunidade aqui pra agradecer ao Papai do Céu pela mulher que ele me deu. Mas vamos descobrir aqui porque que ele não gosta de casais. De repente tem alguma mania irritante. Enfim, vamos só acompanhar aqui, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ativa o chininho e se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E rei, tesa poderosa Black Shark está lá, pegue e beija à vontade, continue me dando visualizações e aproveita a varandar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pra o que interessa direto ou para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Maria! Ah, o amor! Que isso, mano? É começando como? É tão bacana quando a gente vê duas pessoas que se amam. Então a gente vê lá, tem o Cristian Figueiredo, em azul. Tem também o Tassiello, o Cossiello, com a Tassi, com a filhinha deles, né? Puxa, é tão bonito, né? Tem o Ping Li com a Samy Li, com a Samy Li. Agora, com a Samy Li, não sei nem mais se eles estão juntos, né, depois dos escândalos. O cara chama Li no Brasil. Ele acha que ele está no Naruto, vai entender. Mas, enfim, é uma coisa que enche o nosso coração de alegria. Olha aqui, por exemplo, Bati na minha namorada folgada e a minha mãe chamou a polícia. Melhor trollagem. Mano. Puxa. Imagina pior. A Maria Eliana te agrediu? Ele anda? Mas ele está muito, muito agressivo. Então, assim, né? Vocês já sentiram a pressão de como vai ser o vídeo de hoje? Não tem nada de casal feliz, não é? Trollagem, entre muitas aspas, das mais venenosas que eu consegui achar. Só a doença. É só as que trazem infelicidade para os lares das pessoas. E abrindo um pequeno parêntese aqui, YouTube, por favor, não me odeie, tá? Mais uma vez, eu só estou assistindo ao vídeo. Eu não estou fazendo nenhuma apologia à agressividade contra a mulher, tá ligado? Não seja burro, carai. Calma, cara. Daí, papi, ó. Daí pra baixo é só a ladeira. Isso aí, bicho, me faz mal, velho. Ai, eu já estou querendo parar, porque, nossa... Chega a amargar a boca. Vocês lembram que eu já fiz um vídeo esses dias sobre trollagem com a namorada? E estou aqui de novo, eu gostei da coisa, entendeu? A verdade é que eu gostei da coisa. Me faz bem. A diferença é que naquele vídeo a gente viu trollar a namorada, né? Esse aqui é espancando. Puxa, eu tenho que repensar minha carreira. Um dos pioneiros desses vídeos trollando a namorada é um que chama Ian vs Chayne. Ou seja, começa pelo nome, né? Pra eles o namoro é uma competição. Não é assim uma união. É uma coisa de um versus o outro. Um contra o outro. Já começa mal. Eles postaram um vídeo chamado trollando a namorada terminando o namoro. Vamos ver isso daqui. Eu não quero que a gente termine brigado. Melhor a gente terminar sendo amigo. Eu prefiro dar um tapa na sua cara. É isso. Caramba, calma aí, cara. O que é isso? Caralho, calma aí, cara. Você te montou antes de você querer ficar com alguém. Quem é? Olha a bunda. A gente diz agora que eu vou mandar matar ela, tá entendendo? O que é isso? Eu vou mandar raiofão, Camila, essa piranha. Rapaz, eu vou orar por você. Eu ia dizer que isso daqui é meio que, como é que eu posso falar, é trollagem no sentido assim de eles terem combinado, mas claramente ela tá full pistola, meu irmão. Caraca. Olha, é muda de cidade, se precisar muda de estado, se conseguir muda de país, se quiser uma prevenção extra, muda de nome, faz uma cirurgia, muda de rosto, muda de vida, de mentalidade, começa a ter fé, fé em Deus, se apega em Deus, sabe? Você vai passar por essa tempestade, tá, meu querido? Muda sua profissão, muda seu jeito de agir, faz o que for preciso pra ficar longe dela, tá bom? Esse é meu conselho pra você, meu querido, botar aqui torcendo desse lado, tá bom? É difícil, eu sei, mas não é impossível, não. Viu? Você vai conseguir ser um rapaz forte, você consegue, tá? Então assim, esses vídeos começam todos iguais. A pessoa fala assim, salve, galera, começando mais uma trollagem. Pô, isso aí não é trollagem, entendeu? Trollagem, o que que é? É brincar com a pessoa. É uma brincadeira, uma brincadeira ela tem que ser, ó, um, divertido pra ambos, dois, é, agradável, três, todo mundo brinca junto. Caralho, a mulher forte é muito. Você tem que rir com uma pessoa, não da pessoa. Agora você vê, o momento que você tá fazendo a pessoa chorar no aniversário dela, isso aí deixou de ser trollagem há muito tempo, pô. Você tem que usar outro nome, bota aí. Fiz ela chorar no aniversário dela, abuso psicológico. Trollagem, fingir bater na minha namorada, deu ruim. É, eu acho que é meio difícil dar bom uma ideia dessa daí. Hoje eu vou trazer uma trollagemzinha aqui que tá muito em alta. Tá muito em alta? Bater na minha namorada? Pô, eu tô por fora. Só se tiver muito em alta aí nos presídios brasileiros. Provavelmente, né? Entre os presidiários e traficantes. Daí eu não vou saber andando, eu não vou acompanhar a tendência. É uma tendência grande aí no Carandiru. Ah, não, esse daí teve muito respeito, não gostei. Eu gosto de ver o cara furando o crânio da namorada com a linguiça. Esse aí é um casal que se respeita, dislike. Eu lembro desse daí nesse vídeo anterior dele, velho. Trolei minha namorada querendo matar ela. Trollagem pesada. O que é isso? Olha, também eles golepando a menina. Isso aqui é uma coisa bem escabrosa, né? Nossa, eu tô ficando até mal. O nome do canal é Casal de Apaixonados. Será? Isso aí é paixão. Cara, eu tenho um conceito muito diferente de paixão. E hoje eu tive uma ideia muito pesada, gente. Essa ideia é muito pesada. Eu tive a ideia de trollar a Aline mais uma vez. Porém, gente, essa trollagem é muito séria. É uma trollagem imbecil que você quer dizer, né? Por favor, troque as palavras. Não coloque a palavra séria numa coisa imbecil que você vai fazer. Muito obrigado. Eu vou trollar ela que eu quero matar ela. O cara não tá nem conseguindo falar. Gente, eu tive uma ideia que, olha... Ele fala até baixo que eu vou matar ela. Eu... Eu vou matar ela. Quero matar ela. Então, você viu? O nosso instinto, ele avisa pra gente. Ele avisa, sei que você tá fazendo não é legal. Nosso instinto alerta. Se fosse algo que desse orgulho, ele falaria pra fora. Gente, hoje eu decidi fazer uma caridade, uma coisa legal. É ajudar as pessoas, é carente. Não, ele tá, gente, eu vou matar a minha namorada. De repente, é pros vizinhos que moram do lado dele e não ouviu. Caraca, mano, eu tô ouvindo o cara falar que vai matar a namorada. Alô, polícia? Então, assim, isso aqui é assustador. Velho, eu não sei se ela vai sair gritando socorro pelo condomínio, se ela vai chorar, se ela vai gritar, se ela vai ficar desesperada. Se você se pegar dizendo, gente, eu vou fazer uma coisa pra minha namorada, que eu não sei se ela vai gritar socorro, se ela vai chorar, se ela vai ficar desesperada. Não faça. Dúvidas, assim, são um ótimo sinal de que você não deva fazer. Se inscreva no canal pra você não perder mais nenhum vídeo que tá por vir, que tá muito engraçado. Tamo vindo nessa sequência aí de fazer vocês dar risada. Isso daí cai naquele negócio, tipo, que você pensa alguma coisa, né, e na tua cabeça aquilo dali é maravilhoso, é engraçado pra caraca. Aí quando você fala, você vê, caraca, mano, acho que eu falei merda, isso daqui é muito horrível, mano, que eu falei agora, meu Deus. Cara, a galera dá risada com muito menos, conta umas piadas, ela não precisa matar ninguém, não. Puxa vida, olha isso daqui, os likes, meia, meia, meia. Esse aqui é mesmo um vídeo satânico. Pesado. Então, como que o Chupeta faz isso? Ele fala pra namorada que vai fazer uma massagem, né, ela é inocente, botadinha, aceita. Daí é hora dele brincar, né, é hora dele fazer a tada pegadinha. Ele pega um fio de tomada, de ventilador e passa aqui no pescocinho dela, que estrangula ela. Daí ela perde o ar, acaba desmaiando e encerra o ciclo da vida dela. Mata mesmo. Tá bom? Ele pega a câmera, muda de ângulo ali, começa a cavar, a desovar o corpo, a interral... Tô brincando, é só a primeira parte. Mano, fala sério, cara. Tá de brincadeira. É, ela fica de um jeitinho que não sabe se é verdade, não sabe se é mentira. Tá, ele aqui! Eu vou matar, vou pegar o seu meu pescoço, eu vou matar você. Eu vou matar você? Que vídeo bacana, gente. Quem que vai matar quem? Pode turma. Quem que vai matar quem? Nossa. Vocês não vão, meu. Tô brincando. Dá um chute na cara desse otário. E fica cinco minutos nisso. Não, não vai matar, vou matar sim. Bom, a parte que eu queria ver dela morrendo, não tem, tu vai. Nossa, Henrique, eu tô muito medo de você. Pô, é brincadeira. Nossa, que brincadeira é boba. É brincadeira. É brincadeira, amor. Tadinha, mano. Não vou te matar, não. Ai, ai. Não vou te estrangular com o cabo de tomada. Calma, não sabe brincar, não. É brincadeira, mas a ideia foi boa, vai. Olha, ela não vai te responder porque ela é sua namorada, tá bom? Ela te ama, mas não. Eu respondo, não. Essa ideia foi uma merda. Mas tá bom, né, gente? Muito idiota. Bacana. Se nós, só na brincadeira, o clima é pesado, imagina a vida real. Quem passa por isso ou já passou? Olha, me deu até a sua dor. Eu também. Tô cansado. Caramba. Então, deixa. Cara, esse casal, se eles tiverem aí 17, 16 anos, aí eu acho que é muito, mano. Ai, mas esses jovens de hoje só fazendo merda, caralho. Ah, tudo acaba bem no final, pô. Que lindo. Puxa. Um dia feliz. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. Pô, vou guardar a próxima brincadeira aí, cara. A próxima trollagem. Bacana, né? Eles poderem acabar num clima bom. Notas Tófico. Feliz por vocês. Pô, vocês parecem ser um casal que sabem brincar, sabem se divertir. Deixei meu like, tá? Próxima vez, uma ideia de trollagem. Pega uma... Uma... Uma furadeira. Coloca aqui na coluna. Olha que curiosos vídeos do YouTube recomendado a partir desse daqui. É só reportagem de crime, ó. Domingo Espetacular, Cabrilho, Quadrilho e Ostenta a Vida de Luxo. O próprio YouTube enquadra como criminoso. Mas que trollou, trollou. Trolei minha namorada terminando com ela. Ela chorou. Puxa vida, que brincadeira saudável. Kids for Guts. Não, não fala assim, não. Terminar, vou... Henrique, volte aqui. O quê? Não tem mais o que conversar com você. Poder não dar certo, já era, velho. Tá bom, você quer terminar mesmo. É isso que eu quero. Tem certeza? Eu gaguei jeito? Esses terminando o namoro são os mais venenosos. Porque não parece brincadeira. A menina que tá ali sendo trollada, ela tem certeza que o cara tá falando sério. Uma dica pra vocês que namoram, nunca brinca com essa coisa de terminar. Não fala nem por brincadeira, viu, gente? Não é legal. Nem quando tiver com muita raiva. Nunca fala que vai terminar sem intenção mesmo. Dica do Felcão, quer brincar? Faz igual o outro ali. Pega um cabo de água. Ai, gente, que bom que a gente pode ver vidas que são tão tristes, né? Poxa, sempre que eu vejo vidas amarguradas, assim, relacionamentos assim como esses, poxa, eu me sinto tão bem. Ai, eu me sinto tão bem, gente, sabe? Eu me sinto grato de não estar passando por essas coisas. Essas doenças aí. Fico me sentindo bem. Dá um relaxo no corpo gostoso. Sim, Fico. Puxa, gente se matando, um matando o outro. É tão gostoso. A gente se sente... Nossa. Ai, vou até aproveitar pra descansar aqui, pessoal. Que agora renovei. Vou até dormir agora, tá bom? Puxa vida, até a próxima, viu? Nossa. Coisa gostosa. Caraca, mano. Não tinha que ser o Felcão mesmo, né? Bom, gente, tá aí mais um vídeo do Felcão aí falando sobre casais e o porquê que ele odeia eles. Cara, assim, é meio complicado essas paradas de trollagem, cara. Eu particularmente não vejo vídeo assim. Não sei se vocês que estão me assistindo aqui consomem esse tipo de conteúdo, mas eu particularmente acho um conteúdo bem merda, tá ligado? Bem imbecil. Não, principalmente esse outro aí que o cara foi... Assim, não sei se era verdade mesmo, né? Pelo final ali me pareceu que foi a armação dos dois, tá ligado? A menina ficou muito de boinha no final pedindo pra se inscrever no canal, tá ligado? Mas mesmo assim são coisas que eu não aconselharia ninguém fazer, cara. Cara, você é louco, mano. Ficar brincando com as paradas dessas, tá ligado? Esses aí de você fingir que tá terminando com a pessoa já é chato, já é ruim. Imagina o negócio de morte e tal, de crime. Mano, é meio complicado, mano. E mais uma vez, YouTube, por favor, não me odeie. Eu só assisti um vídeo do Felcão vendo vídeo falando sobre trollagem. De coisa que não é aquilo que está acontecendo de verdade. Por favor, não venha me classificar como meu filho perigoso, que eu não sou meu filho perigoso, caraca. Vai cagar no mato. Gente, é isso. Eu vou deixar o link do Felcão aí na descrição do vídeo. Vamos esperar que ele traga mais vídeos. E se vocês quiserem que eu veja algum vídeo dele antigo, sem ser de pegadinha e tal. Se bem que isso é meio que uma pegadinha, mas enfim. Mas deixa nos comentários aí caso eu tenha deixado algum vídeo passar. Eu vou analisar e se não tiver problema. Porque eu já tive problema aqui, infelizmente, com o negócio de strike. Justamente vendo um vídeo desse tipo do canal dele, tá? Vou dar uma analisada caso dê problema eu não vou assistir. Mas mesmo assim deixa nos comentários. Não só o vídeo dele, mas também de outros canais também que vocês querem que eu assista também com vocês. E é isso, eu só vou ficando por aqui, só aguardar mais vídeos. Até a próxima e valeu!